Olá, eu sou a Eluza Xavier e em tempo de isolamento é preciso que todos tenhamos cuidado. Eu estou aqui na minha casa e você aí na sua casa e nós vamos assistir juntos o Simplesmente aqui na Record News. Hoje nós vamos arrasar, vamos mostrar só coisa bonita. Nós estamos aqui com a Marcela Marangoni, ela que é fotógrafa e ganhou prêmios fora do Espírito Santo. Muito bacana isso, né gente? A gente saber que existem pessoas que vão levar o nome da nossa cidade. Muito legal isso. Teremos aqui hoje também Artes no Sobrado. Olha gente, um trabalho tão bacana, tão interessante. Vocês vão conhecer tudo isso. Este é o programa Simplesmente com Eluza Xavier e ele já está no ar. Nós vamos falar agora de sonhos, de realizações e para isso nós trouxemos aqui uma linda fotógrafa. Nós estamos aqui com a Marcela Marangoni, ela que realiza sonhos e olha, vou te falar uma coisa, tá? Ela já ganhou concursos de fotografias de noivas. Bom, já falei tudo da entrevista. Que bom estar com você, Marcela. Parabéns. Prazer todo meu, muito obrigada. Por realizar sonhos, né? Como é que foi que começou isso? Fala. Ah, começou com uma ideia assim da minha mãe, que ela achava que eu tinha jeito para o ramo artístico, de desenhos, pinturas e me deu a ideia de começar na fotografia. E eu comecei inicialmente, eu achei que não tinha certeza se ia dar certo, se era para mim, mas eu amo muito o que eu faço hoje. A coisa pegou certa, né? Marcela, fala para a gente um pouquinho. Você já tem cinco anos que você é fotógrafa e há dois anos você se especializa em casamento, né? Fala para a gente um pouquinho sobre os casamentos. Então, há dois anos, inicialmente eu achei que a minha área era mais a parte infantil, aniversário infantil e newborn. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que a minha área era casamento. Que eu gostava dessa questão do sentimento entre as pessoas, do amor entre o homem e a mulher e aquela coisa toda do início de relacionamento. Então, eu vi que eu queria colocar isso nas minhas fotos, né? E não é só fotografar, chegar lá e fotografar um casamento. Não é isso? Então, eu vejo a fotografia, eu tento ver a fotografia de um olhar muito sentimental e emocional. Eu acho que as fotos, elas, hoje em dia é muito, a foto ela ficou meio que um pouco banalizada, né? E hoje em dia todo mundo tem celular, tira muitas fotos. As redes sociais fizeram isso? E trouxeram muito isso. E eu acho que para a fotografia ela ficar eternizada, né? Ela tem que ter uma carga sentimental, emocional nela, para que as pessoas, elas lembrem daquela foto, talvez, quem sabe, até para o resto da vida. E é uma coisa que fica para o resto da vida, com certeza. E eu sou testemunha disso, porque depois que a gente tem filhos, o filho quer ver, né? Sua foto de casamento, como é que foi, enfim. É uma coisa que a gente tem que guardar, são sonhos, né? Eu, quando fotografo um casamento, eu procuro muito ver isso. Olhar, poxa, o que que talvez um filho que vai vir, que eu gostaria de ver, o que que a noiva que não está tendo a oportunidade de ver, coisas que eu estou vendo, também gostaria de ver. Então, eu procuro muito ter essa sensibilidade do que que os noivos gostariam de ver, como é através do meu trabalho, né? E tentar passar isso. Marcela, a gente fala de algo que é extremamente comprometedor, porque quando uma noiva vem contratar um fotógrafo, ela quer isso que a Marcela falou. Que fotografe todos os sonhos dela, todos os minutos e todos os momentos que ali aconteceram. A responsabilidade de um fotógrafo, Marcela, qual é? Então, eu vejo isso como uma responsabilidade enorme. Hoje, a mídia, a sociedade em si, ela implantou muito na cabeça das pessoas que as noivas têm que estar sempre lindas, maravilhosas e perfeitas. Mas a gente que trabalha com eventos sabe que nem todos os casamentos são glamurosos, são perfeitos, maravilhosos. E eu acho, eu procuro ter essa resposta, eu vejo, eu consigo sentir a responsabilidade que a noiva coloca em cima de mim, mesmo quando é um casamento simples e de mostrar tudo isso. Porque, às vezes, igual, por exemplo, um casamento que eu tive aonde, ser premiada, em toda uma coleção de casamentos... Não, vamos falar sobre isso depois, vamos mostrar as fotos. Nesse casamento foi, eu acho, o mais simples que eu já fotografei até hoje. E muitas pessoas poderiam chegar lá, muitos profissionais poderiam chegar lá e já ter uma visão diferente. Falar assim, hum, esse lugar é muito feio, porque foi no meio de uma roça e com aquele chão de terra vermelha. E aí, as pessoas realmente teriam essa visão de falar assim, nossa, como que eu vou fazer agora com isso? Mas eu já vi aquilo como uma outra coisa. Nossa, cara, que legal, os noivos depositaram toda a confiança em mim. E foi um dos casamentos mais simples, assim, que eu fotografei, que eu tive a oportunidade de fotografar. E vou contar pra vocês depois. No próximo bloco. Olha só, eu fico muito feliz quando a gente conversa, né? Uma fotógrafa tão nova, tão bonita e leva o nome da nossa cidade pra fora. No próximo bloco, ela vai contar pra vocês qual foi a premiação e mostrar as fotos que são lindíssimas que ela foi premiada. Então, não saiam daí, porque já, já nós estaremos de volta. De volta, nós estamos aqui com a Marcela Marangoni, ela que é fotógrafa. E ela vem falar pra gente agora sobre um concurso que ela participou e foi premiada. Isso é muito bacana, né? A gente ter as pessoas daqui que levam o nosso nome. Marcela, fala pra gente sobre essa premiação. Como é que foi, hein? Então, esse concurso, ele é uma associação de fotografia, né? Reconhecida nacional e internacionalmente. Nesse concurso em específico, foi premiada toda uma coleção de casamento. Onde são avaliadas 20 fotografias de um mesmo casamento. E, no caso, todas as fotos recebem essa premiação, né? Foi esse casamento que você falou que talvez não daria nada. Sim, exatamente isso. Viu isso? Mexe com o sentimento até de quem está julgando. E é, pra mim, uma grande honra. Porque a gente, outros premiados, são fotógrafos internacionalmente conhecidos. E reconhecidos, assim, na área da fotografia, como os melhores fotógrafos do mundo, né? Nós estamos mostrando pra vocês aí as fotos que foram premiadas. Fala um pouquinho pra gente desse casamento, Marcela. Então, na verdade, nem todas as fotos estão aqui, né? Mas eu trouxe algumas só pra o pessoal ter uma ideia de como que foi. Esse casamento foi bem simples, foi meio de uma roça. E é claro que a gente, como fotógrafo, tem o poder de chegar lá e captar ângulos que excluam todo esse ambiente, né? Todo esse cenário que eu julguei como simples. Mas que, na ocasião, eu achei que seria lindo mostrar. E que contaria muito a história dos noivos. Porque, na verdade, foi aquilo ali que... Fala que o menos é mais, é verdade, não é? Foi. Porque, naquela simplicidade, você conseguiu captar todo o sentimento do porquê da escolha daquele lugar também. Sim, é verdade. É toda uma história, né, Marcela? Sim, porque ali, aquele lugar, era onde a noiva cresceu. Ela viveu ali na roça. Olha que bacana. Na avó dela, que morava do lado onde foi a festa. Aham. E eu senti tudo isso. Eu senti como aquele lugar era importante pra ela. Eu quis mostrar muito isso nas fotos, né? Ao invés de esconder o que, pra um, seria um feio, né? Aham. Então, eu achei legal, assim. E tanto que tem uma foto que ela tá até no pula-pula. E tem cachorro no meio do casamento. Olha que lindo, gente. Foi muito legal. Então, assim, foi uma coisa que... E é assim que eu procuro trabalhar em todos os meus casamentos. Tendo sempre essa visão do que é importante para os noivos. E não o que é esteticamente lindo pra sociedade, entendeu? Tá. Você participa sempre desses concursos? Sim. Eu sempre faço envio de fotos, né? Primeiro, você tem que ser aceito. Eles fazem uma pré-seleção. Avaliam se você tem um trabalho de qualidade pra ser aceito na associação. Mas isso não significa que você vai ser premiado, né? E aí, depois disso, você tem as datas pra você fazer os envios dos trabalhos. E aí, você pode ser premiado ou não. E, graças a Deus, tem tido bastante honra e sido bastante premiada. Olha que bacana. Então, vocês noivas que estão aí vendo a gente, que vão casar principalmente, assim, num tempo bem aberto, na praia, no campo. Pode chamar a Marcela, porque ela é fera pra isso, né, Marcela? Marcela, agora, eu queria que você tocasse num assunto muito importante. Que são hoje as fotos, os álbuns, né? Que guardam. Porque com essa coisa da mídia social, ficou tudo muito, sei lá, as pessoas esquecem um pouco disso, da importância disso, né? Todas as pessoas hoje têm condição de fazer uma fotografia de casamento. O preço é bacana, consegue-se... Porque, às vezes, a gente fica assim, poxa, a vida é tão cara. Mas não é por aí, né? Então, eu acho que, na verdade, falta um pouco de conscientização das pessoas valorizarem mais a fotografia. Porque a fotografia, eu acho que ela é bem acessível, né? Em condições de pagamento, que a gente também dá pra cada noiva. E acontece que algumas noivas, elas não priorizam isso, né? Priorizam, às vezes, os convidados, o que que elas vão... Lembrancinhas, o que que vai receber. E acaba esquecendo que esse é o registro mais importante, né? Verdade. Tanto a foto, quanto o vídeo, é o registro mais importante que elas vão ter desse dia. E é a única coisa que elas vão ter pra lembrar. Então, eu acho que, às vezes, é só lembrar disso, da importância que é esse registro, né? Tá. E entregar esse momento nas mãos de um bom profissional, né? Eu, por exemplo. Você. Eu. Marcela, deixa eu te falar uma coisa. Qual o momento que não pode perder uma fotografia? Aquele momento ali, ele tem que ser fotografado, de qualquer jeito. Então, existem vários, vários momentos que devem ser fotografados. Mas eu acho que o principal momento é quando a noiva, ela chega no altar e encontra o noivo. E é aquele momento que muitos profissionais, às vezes, eu vejo se movimentando e trocando de posição. Mas é o momento que eu não gosto de tirar os olhos dos noivos, porque acontece uma troca de olhares entre eles. Uma emoção muito grande. Uma emoção que é, assim, tipo, de segundos. Mas eu gosto bem de captar isso, apesar de terem vários momentos também que são muito... Coloca a aliança, o beijo final, essas coisas todas. Agora, uma outra coisa. Acontece do fotógrafo pedir pra... Repete essa pose? Repete esse beijo? Isso pode acontecer ou não? Não, o poder pode. Mas eu acho que com cautela, pra não parecer que tá muito forçado. E não, tipo, quebrar um momento. Às vezes que os noivos não tão muito conectados e você pedir, ah, faz isso. Uma coisa que não tem muito a ver com aquele momento. Qual o Instagram de Marcela? Arroba Marcela Marangoni, underline fotógrafa. Arroba Marcela Marangoni, underline fotógrafo. Eu queria te agradecer. Foi um prazer ter você aqui, tá? E que ela ainda vai filmar o meu casamento. Já foi. Mas olha só, tudo de bom pra você e parabéns, tá? Parabéns por você levar o nome da nossa cidade. Isso é muito importante com o seu trabalho. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Eluza. Grande beijo pra você. Vamos mandar beijo pra Jordane. Ela é uma pessoa que eu amo, né? Beijo, Jojo. Deixa eu mandar beijo pra Luísa. Manda, claro. Então, pra Juju e pra Luísa, eu amo vocês, ó. Olha, mãezona mesmo, hein? Não saiam daí, porque já já nós vamos estar com a Jerusa Ferreira. E vocês vão ver trabalhos lindíssimos de algo que vai acontecer aqui, de uma loja fantástica que nós vamos abrir aqui. Então, já já nós estaremos de volta. Não saia daí. Esse bloco agora eu vou arrasar com vocês, gente. Olha que coisa linda que nós trouxemos aqui. Nós vamos falar agora com a Jerusa, ela que trouxe pra gente Artes no Sobrado. Primeiro, eu quero dizer que é muito bom estar aqui com você. E eu amei esse nome, gente. Artes no Sobrado. Porque a gente fala de pessoas que têm uma criatividade muito grande. Jerusa, primeiro eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por estar conosco. O prazer é nosso. Nós agradecemos desde já pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Agora, quando a gente fala de artesanato, a gente fala de algo também que fala profundamente da gente, né, Jerusa? Onde você bota a sua mão aqui tem um pouquinho de você, né? É a nossa identidade no nosso trabalho. Tudo aquilo que a gente faz com as nossas mãos, a gente tá colocando ali a nossa identidade. É muito profundo, porque a gente não pega simplesmente uma coisa pra fazer. A gente tem que pensar onde ela vai ficar, o que você quer traduzir naquela peça. Tá. A gente tá falando de toda uma equipe, né? Exatamente. São quantas pessoas que fazem parte? Somos em seis pessoas. Eu queria que você falasse o nome de todas elas pra gente poder gravar aqui. Primeiramente, vou falar da Clementina Lemos, que primeiro sonhou que isso, antes de ser um projeto, ele foi um sonho da Clementina. Um sonho muito antigo. E virou prática, né? Virou um projeto e do projeto fomos colocando em prática. Acho que ela nos convidou a mim, a Greciane, que faz crochê, a Adriana Simões, que faz moda casual em malha e tecidos, ao Anderson Santos, que faz arte paletes, tudo que puder imaginar em paletes, e a Marcia Coelho Ricas, que faz também moda, né? Ela é estilista, mas da área da alta costura. Aqui, vamos falar então um pouquinho, qual é o seu trabalho aqui? O meu trabalho aqui, eu vou falar, é ecodecor, na maioria deles. Porque eu trabalho com reciclados. Eu gosto de, que a minha arte, além dela embelezar o ambiente, ela contribua em alguma coisa pra natureza. Então, eu gosto de reciclar. Quero ver menos lixo e mais coisa bonita. Muito bacana isso. Que são essas coisas aqui, olha. Aqui, o Jerusa, tudo dá trabalho, né? Tudo que a gente coloca a mão dá trabalho, tudo que a gente tem que fazer no artesanato dá trabalho, né? E esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que vem aqui pra falar, o Hermes até, que esteve aqui conosco, e ele falando da importância disso também pro nosso psicológico, né? Pra aquela coisa, quantas pessoas que têm depressão, que vivem sem ter o que fazer, e quando pegam num trabalho desse, se descobrem? Certamente. Por quê? No momento que você está ali, você está se externando. E às vezes você tem coisas guardadas que você vai externar naquele trabalho ali. Então, isso com certeza ajuda e muito. Eu super indico, gente, quem gosta de, pelo menos, ter uma ideia do que seja artesanato, que procurem descobrir alguma coisa que gostem de fazer com as mãos, porque é muito bom. Aconteceu no sábado, né, a inauguração, e vocês vão poder ter a oportunidade de estar sempre lá. Fica onde localizado, Jerusa? É ali, né, na rua do Ita, ali na entrada, ao lado da clínica SEMIS. Nossa, é muito fácil ali, né? Muito fácil. Está na descida do SIAC, de frente ali, você já vê ali, né? Vai na rua, dá um pulinho, passa ali, vai nos visitar, que você vai encontrar muita coisa bonita. E, com certeza, você vai se encantar lá. Agora, você também tem uns agradecimentos a fazer, né? Pessoas que ajudaram, que deram consultoria, que foram muito importantes para o trabalho de vocês. Eu queria agradecer ao Ederosa, do Espaço Noivos, e ao Jonathan Lessa, fotógrafo, que eles têm nos dado, assim, toda uma assessoria, coisa de parceria mesmo. Bacana isso, né? Tem sido muito bacana com a gente. Bacana quando as pessoas se dispõem a ajudar. Eu estava até comentando esses dias sobre isso, que depois que eu comecei a trabalhar nessa área do artesanato, porque eu tinha emprego fixo dentro do escritório e tal, e agora que eu comecei, é que eu comecei a ver como existem pessoas que se disponibilizam para ajudar. E como que é importante, quando você vai fazer qualquer coisa, você ter pessoas que te orientem, que te instruam. Porque não é só montar, não é só pintar, não é só vender, não é isso. É todo um trabalho, não é verdade? Para você mostrar a que você veio, por que você está ali. Isso é muito importante. Olha, eu não posso deixar... Ai, que coisa linda que a Edith está mostrando. Olha isso, que fotografia que dá isso, hein, Edith? Você está demais, hein? Eu queria chamar aqui agora essas pessoas que estão aí e que fazem parte do projeto. Vem para cá para vocês ficarem pertinho aqui da gente. Vou mostrar a blusa que ela fez. Olha isso, vem para cá. Olha só, todo esse pessoal faz parte do projeto. Vem para cá, do lado de cá aqui. Vamos ver se a gente olha ali, está filmando todo mundo. Estão todos eles aqui, bem pertinho de mim. Vem, entra aqui, Jerusa. Esse pessoal é o pessoal que montou todo esse trabalho. Está faltando aqui a nossa querida Clementina, que é uma pessoa que eu tenho, assim, um carisma imenso por ela. Porque todas as vezes que eu ligo, ela vem e ensina a fazer bolsa, ela vem e ensina a fazer porta-lápis, ela vem e ensina a fazer a pimentinha para o chaveiro. Não esqueço nunca de você, Clementina. Ela ensina a fazer a galinhazinha que é para botar na cozinha, enfim. E foi uma das criações dela junto com as pessoas. E a Márcia, a Márcia que é a nossa estilista, que vem aqui toda vez que a gente convida, fala sobre roupas de casamento, roupas de festa. Então, pessoas que estão sempre disponíveis para estar aqui com a gente. Nós vamos convidar esse pessoal para daqui uns dias vir aqui ensinar a fazer cada peça dessa. Esse é um prazer. Bom, vir aqui ensinar a fazer alguma coisa. Olha aqui esse rapaz lindo que está aqui do nosso lado. Bom, para finalizar o nosso programa, primeiro eu queria agradecer muito a vocês e dizer que vocês têm um sucesso. Eu acredito que vão ter, com certeza. Olha a blusa dela que linda. Já filmou, Ed, antes de eu ir embora? Olha isso, que linda que ela está. Então, sempre lembrar de uma coisa. Eu costumo dizer que toda vez que eu vou comprar algum presente, eu procuro comprar nas lojas que são de cachoeiro. Sabe? Que deixam suas riquezas aqui. Então, toda vez que a gente for pensar em dar alguma lembrança, procurar dar valor aos nossos artesanatos. Porque eles é que são daqui. Então, é preciso que a gente dê valor. É por isso que eu trago tanta coisa aqui de artesanato, tanto projeto. Sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar nessas pessoas que trabalham com as mãos, com sentimentos. Enfim. Um beijo para todos vocês telespectadores. Muito obrigada a cada um de vocês que se dispuseram a vir aqui. E essa gente faz muito bem para a gente, tá? Quando a gente chega lá, eles estão tudo assim, rindo. Então, eles estão sempre rindo. Eu sei que esse povo do artesanato tem que estão sempre alegres desse jeito, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. E valorizem essas pessoas. A gente tem que dar valor a quem trabalha com essas coisas, né? O meu muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês. Nós que já fizemos. Ó, beijo. Eu ainda vou trazer muita coisa sempre aqui de artesanato. Eles vão vir aqui ensinar a gente a pintar e a fazer. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.